Você já percebeu que quando fala, você fica muito mais exposto? As pessoas te observam e te avaliam do começo ao fim do bate-papo. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar três gafes terríveis que muitos cometem em uma conversa. Eu sou Fernanda de Moraes e se você quiser saber mais sobre isso, vem comigo. E a primeira gafe é ignorar as perguntas. Quer chatear alguém? Ignore essa pessoa. Como é desagradável perguntar algo e você não ter atenção? A gente se sente desvalorizado. Portanto, valorize qualquer dúvida que surgir no diálogo. Segunda gafe é ser impaciente. Às vezes ficamos tão ansiosos para falar uma novidade, um acontecimento, que aceleramos e não damos a chance de dialogar. E essa conversa se torna um monólogo. Por isso, quando falar, tenha calma, faça pausas entre uma ideia e outra. E com certeza vai transmitir muito mais credibilidade. E a terceira gafe é interromper o interlocutor. Como é inconveniente conversar com alguém que não te escuta. E principalmente aquela pessoa que quer mostrar que sabe mais, que conhece mais pessoas, que vivenciou mais histórias, que tem muito mais experiência. Ao invés de detém todo o conhecimento, a pessoa se torna uma chata. Eu recomendo que você fale 20% do tempo e escute 80%. Aliás, eu tenho um vídeo sobre isso. Vou deixar o link aqui para você. Dessa forma, eu tenho certeza que o seu bate-papo será o melhor de todos. Espero que as dicas tenham te ajudado a ter ótimas conversas. Comente aqui qual outra gafe você já presenciou durante um bate-papo. Te vejo muito em breve. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.